Vamos lá né velho Tá, eu vou resolver automaticamente isso aqui, embora eu vou perder uns objetos ali Mas só porque eu to realmente cansado dessas batalhas de fenda Não vejo a hora do Immortal Empires Então toma ali Pode colocar isso aqui Vamos pegar a reposição dos que sobraram aí E toma a cutscene Quando todos os quatro têm sido encontrados Eles vão combinar em uma única luz Revealando um caminho de sombra para a Forja de Mães Então, Erson vai estar dentro de nosso acesso Mas veja isso O Tome consome a energia de Mães Revealando o tempo Revealando segredos O PASSADO DISTANTE Gente... Apenas um dos seus inimigos Mas um dos seus inimigos Deu um inimigo e abençou os dores da Caos Eles donaram o seu nome daemon, e ele se tornou o primeiro daemon do seu nome Balacor Ele pediu que o mundo O mundo escondido com seus armazes, revelando em sua plenitude. Os que procuram o poder sempre vão querer mais. E Belicor foi o maior de todos. Lourdes do Caos, não tenho te ensino? Não tenho te dado o mundo? Dê-me mais poder. Respira-me! Dê-me. Os quatro deuses mataram os demônios por seus armazes. Eles tomaram tudo. As armas, as poderes, as formas. Cursed to roam the world as a shadow amongst the shadows, powerless, for eternity. Dumb the gods. O presente. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? A vida do Easter. Onde está? Acho que é tudo. Ii, para ver. Onde está? Ok. Para alcançar a Forja de Souls, nós precisamos de três mais Nós não somos os únicos que procuram o Deus morto Eles usam seus próprios métodos para cruzar o Veil para o raio do Caos Nós precisamos atirar com haste Eu entrei no reino de Tzint Que foi literalmente um inferno que eu tive que brigar com todo mundo Porque toda hora dá um problema diferente de caminhar Aí eu já estava muito chutado É foda Armadura do Delirio A melhor forma de defesa é o ataque A melhor forma de ataque é aquela que atinge a mente do inimigo Voltando contra ele próprio Armadura mais 12 para a unidade de Cavaleiros do Caos de Tzint Cavaleiros do Ocado de Tzint Fúrias do Caos, Esganeçadores de Tzint Liderança mais 6 e resistência de Projeto mais 15% E eu pretendo pegar eles Acho que agora dá já Nada que colocar level 4 Aí vai dar Kairos, Feito Weaver Pode ficar de boa aí que está tudo sob controle Solve Acho que eu tinha feito um negócio de horrores rosas É isso Posso Colocar uns horrores rosas aqui Que vai ficar bem melhor para a gente Valor glorificado Aqui pode colocar Aterramento McChicken Você estava fazendo aqui mesmo Fechando as fendas para mim né Mas já foram todos fechados Então não tem nem o que se preocupar agora Pode fazer isso aqui para a gente ganhar mais dinheiro Pode fazer isso aqui para ganhar mais Grimório Pode fazer isso aqui para ganhar mais Grimório E o outro exército que estava lá cuidando em Katai né Protegendo meu ovo Não tem mais Aumento a capacidade de sectários mais um Tá bom ter sectários Mas não sei se eles querem gastar dinheiro nisso Meus amiguinhos estão cercando os orcos ali Pode ser que eles percam o último castelo do céu ali Espero que não Inclusive tem uma parada minha ali Dando guarnição E mesmo assim a guarnição deles está horrível Porque não adianta muito você fazer o caos pegar a cidade Sendo que eles não podem de conferir nada Acho que é uma decisão meio boa essa aí Mas enfim, vou colocar uma muralha aqui eu acho Melhor Fora isso pode passar o turno Os cara parece que simplesmente desistiu de pegar aqui a facção dos rebeldes Iridência ofuscante Horrores são muito instáveis para a natureza Existindo apenas em breves períodos Mas com os encantamentos corretos eles podem ser vinculados a corporeidade com mais força Nível dos heróis recrutados mais três por horrores cintilantes Ok Kairos Nós vamos pegar ele Pode tirar toda essa galera aqui Adeus Pega mais uns três desse Nós vamos perver Perder uma cidade aí? Não né Eu acho que vou mandar você pra ir lá ajudar Esse exército não é um dos melhores, mas com a guarnição você deve conseguir chutar aquela força de Corneio Antes que a guarnição tome muito bem Já está chegando na metade da vida Eu acho que dá pra colocar esse aqui em level 3 também, vai aumentar a reina em 50 Mas eu vou ficar com 100 dinheiro praticamente pra fazer os recrutamentos se não deixe Me abençoe! Super! Você pode... Emporre as magias! Termine, Sklaia! Oracle... Of Sinch E aí 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 Apenas... Após apenas 9 horas ela alcançou o teto e gerou uma estranha fruta com centenas de dedos esguios e espectrais Eles se contorcem em harmonia em busca de um alvo Dedo nos ouvidos Isso aqui já tinha aparecido já Tá, Kairos, vamos pegar pra você agora glorificados Pega dois glorificados aqui e um horror rosa aqui, melhor Vou precisar de quanto aqui depois? 3.400 Eu não sei se vai precisar, mas eu tô indo lá mesmo assim Tentar dar uma força O que a gente pode fazer aqui pra atrapalhar os amiguinhos? Transcribir povoado... Se eu passar esse daqui vai dar ruim Se eu passar esse daqui Pra facção de Tongue Hum... 1.150, passar pros Homensfera Os Homensfera estão vivos aqui ainda, a cidade que eu dei pra eles Aparentemente sim Um monte de crag Mas vocês tão construindo coisa aí, velho? Aparentemente estão, velho Hum... Como é que tá a nossa relação, Homensfera? Ficando bem positiva, né? Então faz o seguinte, amiguinha, eu vou te passar essa província inteira, velho Então a próxima cidade seria Karak Vrag, certo? Opa, né? Aqui Vou confiar nos meus amiguinhos Homensfera ali, velho Karak Vrag Transcribir povoado Toma Eu sou uma pessoa benevolente, né? Eu ajudo meus amiguinhos Vamos... Deixar essa montanha infestada de... De Homensfera, velho Se eu não posso expandir, eu ponho meus aliados pra expandir por mim Vão perder todas as cidades nas últimas fendas? Com certeza Mas... Vou manter assim É, eu tô preparando minha jeta aqui, inclusive eu tenho que ir lá ver como é que tá Portão do Dragôn Tortura sutil morreu Eu só queria ver se as Homensfera estão fazendo exército porque eu faço ideia Paxson reivindica uma alma, dedo de ouro... A gente expulsou uma galera de lá. Por enquanto só tem o Kugaf e o Grizzles empatados com a gente. Poderia pegar salteadores, mas sinceramente não vai ajudar muita coisa. Só falta Infantaria Melee pra segurar e a gente tomar projétil. O Kugaf e o Grizzles empatados com a sua alma. Acredito! Marcha, move, mutate! A missão de aliado, com certeza deve ter uma pra aquele cara que tá cercando ali, ó. Próximo turno de ataca, amigo, se eu conseguir. Master, aqui! Eu heraldo o Changer! Vem comigo! Vem comigo! E agora a missão que eles monta é absurdamente ridícula então... As fendas não vão matar eles, velho. Confio nos meus mini boi, velho. Pode fazer isso aqui pra aumentar a renda que eu precisar. Ah, acho que é isso. Keeper of the Destiny Scrolls. Keeper of the Destiny Scrolls. É, sapo fazer dinheiro é uma palavra muito forte, né? Vamos lá lutar com o nosso passado contra os cornitas aí, vai só pelo meme. Fazer dinheiro pra caos é uma palavra muito forte, velho. Porque sempre tem essa cláusula ali, tipo, o negócio faz duzentos, mas se tiver tal condição dá mais cinquenta, mais cem. E as unidades são bem caras, velho. Eu acho que essas construções de seitas que eles fazem aí pelo mundo quando a corrupção tá alta, devia ter alguma construção que dê esse dinheiro pra eles, velho. Sei lá, um jeito de desviar verba de templo local que eles constroem, operações exocultas da cidade que dá dinheiro. Alguma coisa assim, velho, não sei. E eu só tô com bastante renda ali porque eu praticamente mandei todo o exército do Kairos embora pra melhorar ele. Vai lá aliado, confio totalmente em você, velho. Vai, pega meu aliado, velho. O Kairos fazendo discurso nem tá na batalha, velho. É, dos Skamers eles tem duas formas, né? De ele ganhar dinheiro direto ou de ele roubar uma porcentagem do povoado que ele tá construindo ali faz. Mas esse aí também é super de boa de ter, né? Algo assim já daria certo. Amigos, onde vocês tão indo, velho? Se vocês queriam ficar na direita era só ter começado a batalhar na direita, velho. Agora vocês vão tomar... Nossa, o que vocês tão fazendo? Vai dar muito ruim o que vocês tão fazendo, velho. Acho que o mod que eu coloquei, eles atualizaram os Guerreiros do Caos e Khorne. Colocaram umas caveiras nele, tá vendo que no corpo deles aqui agora tá cheio de caveira? Que é uma coisa que Khorne obviamente teria nos seus Guerreiros do Caos pra ficar mais bonito. Aí aquele mod lá antes que só mexia nos Cavaleiros do X-Inch agora tá fazendo produto de Khorne também. Ele tá tentando fazer pro Nurgle ou pra Eslanet. Aguenta aí, daqui a pouco chegam os reforços, velho. 40 segundos aqui... 30 segundos aqui. Já faltou uma coisa muito importante nessa batalha, né? De sangue. Norscanos e Guerreiros do Caos brigando vão ter uma bunda de sangue, velho. Cheguei família, cheguei, cheguei, cheguei. Estamos chegando, Zeyan. Desenvolvindo, Zeyan. Aplausos e Guerreiros do Caos brigando. Atualizando. O problema é que nem faz o Que a gente tem, né? Igual ao Power Rangers. Até esse que tá faltando. Esse secretário tem um modelo muito legal velho. Toda que ele fosse o senhor de exército, antes de ser só heróico. É muito legal o modelo dele, velho. Eu sou o emissário! Nós somos muitos! Animus! Vê isso como pra mim que a gente vai revidar, mano. Scatter and spin! Eu os vou arrumar! Palmaturgic Power! Você pode mudar o poder de desigualdade. Os deuses querem! Não despreze! Nosso mestre descerta! A CIDADE NO BRASIL Vai sair daí que você está apanhando muito, velho. Não tem problema com esse cara aí não, ele sai fora daí. Vamos lá. Vamos lá. Para a forma mudada. Vamos lá. O que é isso? Será que ainda vai contar a missão de aquele que atacou e não eu? Espero que sim 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 É muito estranho essa reposição de pós-batalha É muito alta Normalmente você pega tipo 5, 7 Aqui é sempre acima de 20 Bom, o cara tá vivo ainda, talvez eu consiga fazer a missão Se não contar Aliado Kairos Feito Weaver Vem 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 Preciso fazer a aliança militar com esse carinha aqui Mas aparentemente ele não aceita nem o inferno Até o presente momento Não consegui fazer entreposto nele, não sei porque, porque ele não tem capital Mas tem capital ali em cima Fortaleza Vermelha aqui Ah, acho que alguém já fez né Os kazakhs fizeram Tipo eles ganham guarnição de guerreiros do caos, mas eles não podem recrutar guerreiros do caos Isso é muito bizarro Vou colocar para ele atacar o portão aqui, vai que ele consegue E os Kurgans Eu vou colocar para vocês atacarem o mesmo portão Na verdade eu coloquei aquele portão ali em cima né Vou tentar passar pelo portão da tartaruga ali ali Eu vou colocar para você Spoilers, vamos Spoilers, Vamos Summona eles Summona eles Follow meั่, ou seja Eradigado Já consigo passar mais alguma cidade pra alguém? Não, mas eu posso forçar a rebelião Aqui a situação já tá bem ruim pra eles Pera Que? Rebelião forçada, Nangal Destino de Nangal mudou, uma revolta se manifestou Causando problemas para as províncias do norte A ordem pública deles Tava menos sete, eu acho Algo assim, tava negativo Tava ficando mais negativo Aí eu forcei a rebelião e ficou positivo Ah não, porque nasceu a rebelião A rebelião ali, mais vinte Já ia ficar bem puto aqui Você força a rebelião e ajuda os caras? Como assim? Aí é pra ficar puto Pode melhorar isso aqui, vai Os mestres sabem manipular a todos como fantoches Manuseando habilmente as portas que controlam os ricos e poderosos com suas mentiras e ilusões Aí eu faço mais um sectário pra mim Tá quase pronto pra ganhar level 5 a cidade ali Não vou nem gastar crescimento Nessa campanha aqui eu não vou me expandir muito É como já comentei algumas vezes porque não compensa Mas depois, num futuro aí, vocês sabem que eu vou jogar de novo de Tzint Provavelmente Com 300 mods Então lá eu vou me expandir pra caralho Na campanha combinada, né Mas nessa aqui não tem porquê, gente Sinceramente É só ficar quietinho É só ficar quietinho É só ficar quietinho É só ficar quietinho Você aproxima o Kairos Por revelação Ou profita Aliança Opa, aí eu gosto Sinceramente Ah, a gente vai mesmo, com certeza Os caras que declaram a guerra nos ogros, velho Tá bom, né Opa, então Descubra Opa, aí eu gosto Opa 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 Conseguimos uma cabeça, vamos pegar a experiência de novo, que eu sei já li. O X-Level faz uma confederação, não passou nem os cinco turnos de diferença, né? Não passou nem os cinco turnos de diferença, o cara já fez outra confederação. Troca temporal. Tudo isso já aconteceu antes e tudo há de acontecer de novo. Apenas Tzint decide quando. E agora eu vou romper a aliança, é bom, hein? Mácula Tzint foi removida, muito bom. Aqui pode colocar treinamento. Aqui no aviário, agora a gente pode construir isso aqui. Sala capitular do conhecimento, aqui é o lar de Tzint, dos cavaleiros mortais dele, que caçam conhecimento e grimorios. Dá para liberar outro incinerador ali, mas deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Acho que eu vou fazer isso aqui dos grimorios. sobre bibliotecas ocultas. As bibliotecas ocultas de Tzint são arquivos secretos repletos de magia proibidas, em contas e feitiços que até os Elfos Nobles desconhecem. Acho difícil, já que os Elfos Nobles têm acesso a, sei lá, oito escolas de magia e a gente tem a duas. Mas ok, né? Seu jogo está falando. Steps orientais... Até sobra dinheiro para melhorar, para pegar um incinerador glorificado. É bem forte, mas... Não sei, não sei se eu usaria. Poderia fazer a de renda também. Não, vou liberar. É bom que já libera todas as unidades possíveis, depois de liberar a Cavalho de Homem Agente, que também é muito boa, que é basicamente esse bicho aqui voando. No início são azuis. Depois as chamas do Deus da Fucção se tornam rosias, até que surjam os tentáculos glorificados. Faça isso daí. Ah, o Cavalho dele caça conhecimento, pô. Até aí tudo certo. Depravidade! Você tem! Que... ...que... ...que... Pô, esses caras estão difíceis de gostar de mim, velho. Pfff... Eles me odeiam porque eu tenho tratado com outras duas facções do caos, velho. Emporre! Abaie-me! Daqui a pouco vai chegar esses ogres ali do nada também na montanha. Caraca, romperam a aliança. Dez fucking mil, velho. Ah, gente, não faz sentido isso, velho. Olha o preço desses negócios, mano. Caralho! Tá caro ser Deus do caos hoje em dia, velho. Achei que era mais fácil a vida de um Deus do caos. Só sai tacando os aralhos por todo lado. Aí não, velho. O cara veio cheio de marra e apanhou. O cara veio cheio de marra e apanhou. O cara veio mais 2p. Aí a gente já pode continuar até madrugada aí, tranquilamente. Só que eu não jantei ainda. Quero muito fazer amizade com esse passaralho aqui de cima, aqui vendo? Pináculos de cristal. Tentar fazer amizade com todos os facs são de x-inch, né? Mas é muito difícil. Se eu pegar alguma região de Katai lá, eu vou passar pra essa facção aqui. Porque pra eles acho que clima é indiferente. A galera começa a ter construção de entreposto, ok? O Kyrus continua de férias aí por um tempo. Eu vou tentar construir o negócio aí que eu pedi. Três turnos. Será que seria bom também deixar esse aqui, velho? Olha, aumenta a capacidade de heróis no olho cintilante. Talvez seria útil. Despovoado aqui desse maluquinho aqui eu não consigo pegar pra mim, né? Bem... Talvez possamos partilhar com a zona que você vai fazer isso. Resolvam seus lugares! A construção de Tizen está explodindo em todos os arredores aqui, velho. Não tem nem comparação com as outras. Construção danificada? Onde? Ah, deve ter danificado aqui em Katai. Também, né? Digamos que tem um pouco de herói aqui em volta da construção. Só um pouquinho só. Glenda! É eu! Eu conheço todos os heróis. Nossa, o Miao Yang tomou um cacete ali. Ele podia ser assassinado por um herói qualquer que estivesse passando pelo mapa. Então, se tem um senhor lá level 19, o cara é assassinado e foda-se. Adeus, mano. Não fica ferido. Não precisa nem lutar. Aí depois eles nerfaram isso e só podia ferir o cara. Não podia mais assassinar. E, pô, era muito chato. Porque, tipo, não me importava do cara ser assassinado. Até achei... Riscurto eles tirarem isso do jogo depois. O problema era os cara tendo... O problema era a máquina atingir você com oito heróis no mesmo turno. Assassinar um cara específico. É lógico que o cara vai morrer, velho. Era só, tipo, sei lá, colocar... Ah, só pode sofrer uma tentativa de assassinato por turno. Sei lá, velho. Felizmente, arrumaram isso, né? Frenesi demoníaco. Os demônios estão presos aqui. Vão bater em todo mundo, basicamente. Pode melhorar a biblioteca... O... O elevador aqui da biblioteca. Escriptorion esquecido. Nos... Escriptoria do Feiticeiro Supremo, os demônios labutam infinitamente, registrando nos pergaminhos arcaicos tudo que já ocorreu e tudo que está por vir. Pô, aumenta ainda a gerada das construções de mais 20%, velho. Que bom isso. Tem que fazer um desse aqui. Aqui vai me dar muito dinheiro. Que é essa província aqui, né? Que está vendendo 2 mil. Vai dar uma 20% de 2 mil. Maravilhoso. Próximo turno eu precisaria de 16 mil pra... Construir isso. Mas no momento eu não vou ter, não. Enfim... Eu... Vam ter. Isso sempre foi comum na saga Total War, né? Torrão. Você poder assassinar seus oponentes. É um jeito de você ganhar guerra... Sujo, né? Mas... Funciona, velho. Então, paciência, faz parte da estratégia. Eu vejo a destruição. Você está recrutando eles de algum lugar e eu não sei de onde. Aqui, imagem profana. Como eu pego seus guerreiros do caos, amiguinhos? Me diga. Talvez colocando level 3 ali, sei lá. Mas deve ser possível. Mas não liberou nada aqui, está só o salteador ainda. Talvez melhorando entrepostos ele realmente libera os guerreiros do caos. Eu espero que sim. Mas como é que eu vou conseguir esse dinheiro agora? É a mesma província do meu aliado ali? É porque ele começa ali. Eu vou fazer isso. É que eu vou conseguir. É que eu vou conseguir. Subiu de leve, a gente não faz nada Invocador dos ventos O mágico irrefriável pode atrair os ventos até ele E usá-los para proteção com mais facilidade Do que outros praticantes desse ofício O que é posto é feito na cidade específica ou na província inteira? É na cidade específica No caso, acho que está sendo feito aqui E aqui é a capital deles, né? Na verdade, acho que eu fiz aqui, né? É, está aqui Está aqui, o último castelo do céu Mas é na província inteira, na teoria Acho que na facção inteira, na verdade Essa facção tem acesso ali E se o entreposto está a level alto Na teoria, você pode recuperar as unidades Está na província certa ali Que ele está recrutando guerreiros do caos Eu acho que o que está afetando é o nível do entreposto Só O Kugaf está aqui pertinho Está de amizade com os ogres ali Só mais um turno para começar a montar o exército do Kairos ali Espero conseguir montar, né? Espera O que é um arco-alentra? Que é posto disponível? Desse cara aqui? Supreme sorcery Ah, mas ele vai liberar só unidades x-inth aí pra mim ainda Despoilers Noska Ex-me Não Não Você pode Não Então Dá pra você mover o entreposto Só que o entreposto Ele só pode ser construído Em capital de província Então se não tem uma cidade de capital de província Você não consegue construir ele Igual o meu outro aliado ali do caos Ele não tem capital Não precisa construir pra ele E esse meu outro aliado Ele só tem uma capital Que é a que está construída Então não tem pra onde mover Grande foco de transformação A risada estridente de um único horror Pode rasgar mentes mortais em pedaços É por isso que o exército fornece uma legião crescente Desses destruidores rodopiantes Custo de recrutamento reduzido Para menos 5% Para as unidades de horrores rosas do exército E horrores rosas glorificadas Tá, vamos ver quanto que a gente vai ter que gastar Aqui agora nessa belezinha, né? Saúde Ué Ué Ah, não é esse aqui Nossa, 350 cada um, velho Meu amigo Eu vou pegar uns 4, mas caríssimo Caríssimo Caríssimo, caríssimo Enquanto eu recruto esses Você vai pegar uns horrores glorificados Vai dar 4x3, vai dar uma próxima de 1.200, tá vai sobrar de renda, quase morri aqui agora Vamos fazer a condição de renda vai, não é muito mas é honesto Aí se der tempo, depois que eu terminar de montar esse exército, derrubar um portão e talvez pilhar a Nangal E começar a entregar a cidade para o caos aí A sua realidade é a nossa para viver, e a sua para endurecer Senhor dos fluxos, a inércia está em vigor há muito tempo, chegou a hora de virar tudo de ponto cabeça O tecelão de todos os destinos conjura dois horroles na sua frente É, acho que a gente já vim já A gente vai aumentar a lealdade com os kazags aqui Quero melhorar minha relação com o Nurgle, a gente odeia a Nurgle Segue o roleplay Cabeça flamejante Flickering fire, flickering fire Flickering fire Pode colocar o level máximo desse aqui Uma... Ateneu perdido Uma singularidade rara no reino do caos e ainda mais rara no reino dos mortais Nem mesmo os senhores da transformação sabem dizer o que pode ser encontrado aqui Grimorios mais 8, taxa de pesquisa mais 8% Renda gerada pelas outras construções da província Sobe de 20% para mais 30% E 6 Grimorios por torno, isso é bom A única vantagem que você teria de tizente é de ficar se expandindo É ter várias dessas construções te dando Grimorios, mas... Aí o fator das fendas esquece Posso forçar outra rebelião aqui, mas acho que vou esperar... Os dois turnos aqui para poder dar mais cidades para algum aliado aí Por enquanto é passar o turno no simulator, velho, porque é o que eu posso fazer Meu amiguinho aqui está realmente mamando para o Gaffin, velho E aí 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 Arthur, boa noite Mestre maçon Para conseguir algum inspirador na vida, primeiro preciso ter uma estrutura forte Para alicerçar a visão do futuro Ok Inclusive Inclusive do nada essa semana no meu Instagram apareceu um negócio de maçonaria lá Convidando para conhecer Ih rapaz Esses negócio aí Estou fora I E aí E aí É Ok Vai ter dois slots ainda que eu não sei aonde que eu vou colocar Mas por enquanto vai ficar assim Eu o encaminho Horshinch Pode melhorar essa daqui, aumentar a renda. Tá 4 Horrores Glorificados, 4 Cavaleiros do Caos. Tá ficando um exército decente. Daí talvez eu coloque um passaralho aqui pra eu conseguir, né? Porque primeiro eu preciso pegar os 16 mil. Depois melhorar essa aqui que vai custar mais 12. Então eu vou precisar de muito dinheiro, velho. Cara, o Ruruvidente tá de boa lá pra mim segurando a cidade de Katai ainda, velho. Ninguém pegou a cidade lá. Tá lá, só dando um Visu pra mim. Também não consegue sair dali pra atacar ninguém porque tem muito full stack em volta dele. Então é melhor ficar só ali quietinho defendendo essas dele. Melhor. Meus caros amiguinhos do Caos. Estudia muito assim disponibilizar zagueiros do Caos pra mim, né? A primeira coisa que eu vou fazer quando a gente tiver dinheiro é juntar 5 mil. Construir entre os capos level 3 e ver se vai aparecer dinheiro do caos. E aí? 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 Venha para o Fateweaver Tom e a facção que é amiga do... Do Kulgaf, né? Por que mais uma esfera não está aparecendo mais aqui, velho? Tem limites? Acho que eu posso ligar para eles, né? Tem isso também Tem bufura chifre, não aparece Tem ordem alfabética, aparentemente Então tá, né? Nossa, eu não posso fazer isso O que eu posso fazer é pegar essa cidade aqui E jogar para os terríveis U Aqui aparece a tribu fura chifre Ué? Não estou entendendo E não aparece os terríveis U e meu outro aliado de Kaus Não estou entendendo, né? Eu realmente estou meio perdido, velho Tem cidade que aparece algumas facções e tem cidade que não Simples assim Qual que é o resto da província aí? Será que é por causa da província? Agora Agora seria ninhos da águia E rocha do garganteador Rocha do garganteador Os caras não aparecem Caralho, velho, que doideira Bom, nessa aqui aparece Então... Foda-se Boca de fogo agora tá com os homensfera Homesfera não tem ordem pública É uma maravilha ali da cidade Só falta ser meu aliado Só falta ser meu aliado agora, velho Aí a gente fica super tranquilo com a montanha ali Mas tá difícil, os caras não gostam de mim não, velho Foda-se Bem-vindos Talvez nós possamos partilhar com as mãos de quem você representa Doors, a Kausai Eu dou uma cidade e o negócio aumenta pouquíssimo de alas Oh, meu Deus Não parece pra você virar meu aliado, mas vassalo tá pertinho, hein? Se você virar meu vassalo, amigo, nós vamos ter uma excelente conversa aí, velho Ah, é, pode ser, né? Ah, mas eu entreguei duas cidades da mesma província pra eles Acho que não é isso não, Torrão Essa província aqui que eu comecei a entrega pra eles, ó Eu entreguei essas duas Então não deveria ser por causa disso Eles só conseguem ter uma cidade na província Mas enfim Seguirei passando a cidade das montanhas pra eles, velho Aí Eu quero um Ah Tá 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 Tô Tá Tô Tô O que é isso? A transformação das coisas é forçar guerra Forçar guerra é interessante Vamos lá tentar atacar um pouquinho de bagunça Antes das coisas de espirocar de novo Sobrou incríveis 400 na minha renda Para fazer alguma coisa Eu quero melhorar a guarnição aqui Mas sinceramente Não tem necessidade Ele nos deu Agora é o caos Não tem necessidade Não tem necessidade É só porque eu decidi Ir ali para cima de Katar Agora estou vendo aqui um exército de ogro Vindo extremamente puto aqui Que é o ogro que esses carinhas declararam guerra Espero que vocês dêem conta amigo Porque sinceramente Vocês puxaram a briga né E aí 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 Eu consigo ocupar o portão E aí E aí E aí Eternals, Klyar. Eu acho que ali eles vão conseguir fazer um entreposto decente para que eu consiga recrutar as unidades que eu quero do Klyar deles. Hummm. Parece que não dá pra mim isso aqui. É muito bom. Não é realmente. Se inscreva no canal. É muito bom. Eu acho que tem atrasado. É muito bom. Eu acho que não tem atrasado. Não é muito bom. Eu acho que não tem atrasado. Dimensões relativas e tempo Após um repentino uivo dos ventos Um dos seus mais dez escravos desaparece Deixando apenas um rastro chamuscado de pegadas Por nove horas, nenhum sinal de vida De repente, ele ressurge no mesmo lugar Quarenta anos mais velho Vangloriando-se das inúmeras batalhas que acabou Que? Ganhei a experiência Então tá bom, né? Eu sei que todos os portões estão movendo Nós escondemos no Império Vamos melhorar o entreposto E ver se dá certo o plano Se não der certo a gente tenta conseguir depois Outro lugar, mas é o que eu consigo fazer por enquanto Sabe o que é pior, velho? A batalha do portão Se você olhar aqui, né? Tipo, se você olhar desse lado aqui O portão, ó Vamos analisar comigo Eu tô atacando por esse lado aqui, certo? Então, qual que é a única coisa que você deveria defender Quando você tá atacando por esse lado aqui, né? Esse portão aqui, certo? Esse portão aqui é a única coisa de fortificação Que você pode invadir mais fácil Pra chegar ao outro lado Porque derrubar a muralha é mais difícil pra caralho Mas quando você pegar esse portão Por exemplo Eu vim daqui Peguei o portão Eu ocupei pra mim Alguém veio daqui Atacar aqui O que que tá defendendo esse lado aqui? Porque faz sentido Porque afinal tem que ter uma cidade Pra sustentar a guarnição A muralha pequena Que você tá Que você sempre luta Quando você defende ou ataca A muralha, né? Você tem que ter um mapa Pra quando você tá atacando daqui E pra quando você tá atacando daqui Não faz sentido O seu O mesmo lado Os dois lados Ser iguais Por que você conseguiu os portões É a pergunta É então, né? Porque pra que você iria querer Passar pros desertos do caos Não faz sentido Na muralha do Guilherme Você até entende Sei lá, velho Porque os cara quer Caçar do outro lado Mas aqui não tem nada Do outro lado Literalmente só demônio Não tem motivo Pra ter portão Eu não sei se na lore Tem portão Mas Se tem Aí fudeu Aí meu aliado Mamou O cara se cercou Da cidade ali Que eu ia atacar Mas tudo bem Não vou ganhar nada Mesmo de dinheiro Nessa cidade aí Eu poderia até passar direto Porque tem esse bug aí Que você conseguiu simplesmente Pular pro outro lado Sem ter Destruído o portão Mas Vamos ser O cara da roleplay aqui Que roleplay é sobre tudo Afinal de contas Vamos acampar aqui E esperar Carinha atacar aí Não dá nada não Os portões Dizem que sua presença aqui Não é malícia Não Não Amiga Não vou entregar em guerra Com o Gaff Agora Estou ocupado Os rebeldes ali Estão arrebentando A Miao Ing Estão sendo arrebentado Também Se puder atacar o portão Nesse turno Eu agradeço Viu amiguinho Que eu tenho Tenho pressa Ele não atacou Ele atacou O outro lado ali Que não tinha ninguém Mas aqui ele não atacou Aí é foda Foco de transmogrificação A carne se retorça E se deforma Tomando formas novas Incompreensíveis As quais muitas mentes Sequer conseguem se focar A casa espasma A carne parece sumir E reaparecer Nível dos recrutos Mais um Para as unidades De horrores Azul Exzinte Horror rosa E horror rosa Glorificada Aí lá vem O rodo de coro é iminente Seu poder vai abrir Mais riftes Mas É menor do que antes Parece que Ursa De verdade Vem Agora que aparecem Esse negócio aí Adeus Eu não posso Sumir Essa atitude Nessa região Então eu não posso Teleportar Pessoal na muralha Uau Eu não posso Teleportar Pela muralha Que tal eu passar Então direto Dela Sem fazer nada Isso eu consigo Fazer Uau Incrível Incrível Nem parece que tem Uma muralha Nem bloqueia Pelo amor Mas Teleporte Não Teleporte Você não pode Teleporte É tipo Estrapolar É uma parada Velho Eu Estarei Mais forte Ah não esqueci Da busca não Que eu quero Pegar os cavaleiros Voadores Para ir na busca Porque o exército Lá tá foda E eles É só Level 5 E como você pode Ver minha renda Está como Em fragalhos Com incríveis 500 Tira Tá Foda Néééééééééééééééééééééééééééééééééééáééééééb comença aupte Tiro O bando dos Kurga morreu porque é burro Né E agora dá licença que eu vou tacar Fazer uma baguncinha aqui Vitória acirrada sim Acirrada mas eu vou lutar porque eu quero ver se esse mapa de Nangal é único Essa bandeira aqui pode colocar para o herói Vamo lá Primeiramente vamos dar uma olhada na cidade aí Capital da Miao Ing Meio aqui cheio de pontos para tomar tiro Ok Muito bonitinho Nossa Esse piscinão aqui chique Claramente daria para eu invadir por aqui Não tem fortificação nenhuma É tipo o Ramos Deep lá do Olha uma vila de pescadores Tipo o Ramos Deep do Sr. Zaneiro Que os caras invadem pelo escudo Explodindo lá Uma vila de pescadores aqui Uma vilazinha aqui Um mercadinho Show de bola Seria legal se tivesse as pessoas circulando Igual o Fique tem lá no... Acho que no Atila mesmo tem Quando você vai atacar uma cidade tem um monte de civis circulando para lá e para cá Porque tipo eles estão na cidade Na cidade é deles né Aí você só chega e taca os aralhos em todo mundo Mata todo mundo O ponto mais perto que tem é esses dois aqui né Mas eu vou invadir pelo mesmo lado porque eu estou sem port... Sem... Não tem que mais de cerco nenhum né A Arme do Dorme A Arme do Dorme Ouro Rosa glorificado vem para cá Ouro Rosa vem para cá Atire qualquer coisa que se mexa ali Vou colocar as fúrias aqui. Vou jogar. Fúrias vai matar aqueles bestrelhos do Galhão Celestial ali. Vamos subir aí, eu vou desplazá-las aqui. Vamos subir, arrozosas, glorificados. Eu acho que a verdade não vai girar hoje, não sei o que eu tenho. A Cidade do Conexão! A Cidade do Conexão! A Cidade do Conexão! Os Dormes do Conexão! Lá lhe lhe! Parece que tá todo mundo se mexendo igual um louco aqui né velho, não vai tentar jogar melhor De que a Rodge foi se matar ali né, porque assim... É baquíssima munição essa carruagem né velho O herói usa a mesma carruagem, mas ele consegue ficar um monte aí pra atirar nisso Rápido! O que as minhas caíram vão se matar? Ataca! Chaos Marauders! Você jogou um Portão Infernal aqui na muralha? Não, mas dá pra jogar esse daqui. Sai fora daí você. Não debuffem esse cara que tá brigando aqui. Eu não sei. Espere a corrupção! Menos do Norte! O Norte descende! O Trabalho de Chaos! Tchau. O que você quer fazer? Aumenta o dano. Eu vou projétil. Eu acho que não ia se descer aqui. A gente vai atirar em todo mundo. Não, não. Não. A gente vai atirar em todo mundo. Teos Knights! Para destruição! Eu vejo o passado e o passado. Nós temos... Eles estão! O Redux! Eu acho que é escuta com a câmera aqui nessa ponta, viu? Que é um inimigo? Mamaram Mamaram aqui Mamaram aqui Peraí, soltador, vocês não tem escuro Bom, dinheiro grátis Bilhar Bom, dinheiro grátis